Meu nome é Rosalina Oguido e sou professora do Departamento de Medicina aqui da UFSCar. O tema do trabalho que hoje eu pesquiso começou alguns anos atrás, quando na minha vida diária eu tive contato com lâmpadas fluorescentes e na hora de descartar tinha aquele problema, para onde eu mando, então não vou colocar no lixo comum, mas ao mesmo tempo não tinha locais de descarte apropriados. Isso ficou me incomodando muito, então a gente tem objetos do uso do dia a dia, que tem materiais potencialmente tóxicos, que podem ser deletérios para a saúde, como o mercúleo, e que de fato a gente não tem onde descartar apropriadamente. Alguns anos depois, quando eu já estava trabalhando na cidade de Sorocaba, a gente teve contato com uma paciente que estava apresentando alguns distúrbios psiquiátricos, então ela tinha depressão, tinha distúrbios de sono, e no histórico ocupacional dela, ela trabalhou muitos anos em uma loja, onde eles recebiam essas lâmpadas fluorescentes, mas de fato eles não tinham onde descartar. Então os funcionários iam numa salinha, quebravam e colocavam no lixo comum. Só que nesse processo o que acontece? Eles tinham contato com aquele mercúleo. E por conta disso ela teve vários problemas de saúde. Então foi um caso que a gente relatou, eu levei para um congresso de saúde pública, inclusive internacional na Índia, e a partir disso eu tive interesse maior em pesquisar, continuar pesquisando essa área. Então atualmente eu tenho trabalhado junto com a professora Maria da Penha Vasconcelos, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em conjunto aqui com a UFSCar. Nós estamos desenvolvendo um trabalho com o pessoal que faz coleta de materiais recicláveis, na cidade de Cabreúva e também aqui em São Carlos. E a nossa ideia é realmente entender como que é essa relação, o que está sendo processado, onde que esse material é destinado, e muito da percepção dessas pessoas. Se a gente pensar na questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, são fatores primordiais para a gente, para a nossa qualidade de vida, para realmente saber da saúde das populações, saber do que as pessoas pensam em relação ao meio ambiente e da nossa própria existência na terra. Então nós temos trabalhado com esses trabalhadores de cooperativas, tentando entender como que eles se relacionam com esse trabalho, como que é a visão deles de mundo. E tem sido muito interessante, porque até do meu lado eu tenho aprendido muito com eles, porque algumas líderes dessas cooperativas, acabaram que elas se tornaram empresárias. Então elas chegam a falar da questão do preço do material, do melhor local para fazer essa revenda, como que faz a coleta. E a gente vê eles desenvolvendo muitos conhecimentos, e é bem interessante, porque a gente tem muito a aprender também com esse processo. E aqui na UFSCar, a gente está trabalhando também com projetos de iniciação científica, e aí muito focados também com esses trabalhadores, mas mais na área de saúde do trabalhador. Então tem um projeto de iniciação científica, que eu estou trabalhando em conjunto com o professor Luiz Antônio Toninho, do Departamento de Engenharia de Produção, e o aluno Rafael, em que a gente está pesquisando fatores de risco ergonômico nesses trabalhadores, e a proposta, posteriormente, é a gente fazer uma orientação, verificar o que tem de risco, pensar em prevenção, e levar esse conhecimento de volta e trabalhar junto com esses trabalhadores. E o outro projeto diz respeito em relação à promoção da saúde, que eu tenho trabalhado com o aluno Kaique Henrique, em que a gente também está vendo a exposição que esses trabalhadores podem ter, alguns materiais que acabam sendo contaminantes nesse processo. Então pode vir uma lata de tinta, um produto tóxico, um agrotóxico, até mesmo lâmpadas, baterias, isso tudo pode ter algum efeito, não só para a saúde desse trabalhador, mas para o ambiente. Então a gente vai pesquisar nessas questões, e ao mesmo tempo gerar conhecimento, que a gente vai conversar com esses trabalhadores, e trabalhar igualmente a prevenção. Legenda Adriana Zanotto